Oi gente bonita, tudo bem com vocês? Bom, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês agora uma receita deliciosa e é uma receita para limpar e desintoxicar, além de nutrição, tá? Se você passou aí pelo meu curso de culinária vegana, vegetariana ou pelo curso de sete dias para começar a viver, né? Se você ainda não fez o curso, clique aqui embaixo. Gente, nós vamos deixar o link aí para você participar. Sete dias para começar a viver, que é uma desintoxicação e o curso de culinária vegana, vegetariana, onde você vai ver essas e lá no curso já tem quase duzentas receitas lá para você aprender a ter saúde. A pergunta é, quanto vale a sua saúde? Bom, a minha saúde não tem preço, né? Eu sempre digo que eu gasto tudo que eu tenho, mas primeiro eu preciso ter saúde. E é o que eu tenho feito e buscado aí há mais de quatro anos numa alimentação vegana, vegetariana, que é o curso que eu compartilho com vocês, tá? Por enquanto eu estou na dieta crua, com pouquíssimos cozidos, digamos assim. Mas eu quero compartilhar com vocês esse suco, porque é um dos meus sucos preferidos por ele ter uma nutrição profunda, é uma desintoxicação. Ele ajuda a limpar os vermes e ajuda você a eliminar os metais pesados, que a gente chama na medicina de KELAR, tá? Então, se você dá o seu like aqui, compartilha esse vídeo com alguma amiga que está precisando limpar, desintoxicar, emagrecer, né? Fazer aí uma limpeza no organismo de também metais pesados, chumbo, alumínio, né? Não usar as panelas de alumínio, que eu estou sempre orientando, não usar as amaldas na boca, os dentes escuros, pedir pra tirar, né? Pra você ter mais qualidade de vida. Muitas vezes, os problemas que você tem, a maioria das vezes, eles são bichos, que são os vermes aí, a faciulepática, as herpes zoster e também os metais pesados. Se você limpa tudo isso, não tem doença. E os bichos, eles se alimentam de metais pesados, que são os transgênicos, os alimentos que estão contaminados com agrotóxico, os amidos, as farinhas brancas, os açúcares, tá? E os agrotóxicos principalmente. Então, quando a gente tira esse tipo de alimento, os bichos morrem, né? Você também, eu tenho a vernifugação lá no curso, que ajuda muito você a limpar os bichos. Tem uma vernifugação bem simples, tudo natural, muito fácil pra você estar aí limpando e aí, como eu, emagreci 30 quilos e eu vim aqui compartilhar com você um pouco da minha história. Bom, hoje eu vou descer a câmera pra você dar uma olhada aqui. Eu fiz um misandaz. Tá? Aqui, olha só como eu guardo a minha cenoura. Eu coloco ela num vidrinho com água, uma pitadinha de sal, tá? E aqui eu tenho cenoura pro meu suco, maçã verde, né? Deixei uma bem bonita aqui pra vocês verem. Eu tiro a casca e água de coco. O potássio quelado, 100 miligramas, você consegue comprar tranquilamente. Eu comprei 60 cápsulas, tá? Muito barato. Você vai precisar de muito potássio aí depois que você fizer a desintoxicação. E aí, a água de coco. Vamos lá? Vamos pro nosso liquidificador, tá? Vou colocar vocês aqui mais perto. Tá bom? E aí a gente vai colocar a água, que eu já despejei aqui, a água de coco. Eu vou colocar toda a água de coco, porque eu gosto de muito suco, toda a maçã, tá? E toda a cenoura. Aqui mais ou menos com a cenoura. Eu vou liquidificar primeiro, ok? Pra depois a gente colocar o potássio. Aqui mais ou menos com a cenoura. Ó, aqui vocês viram que eu já coloquei o pozinho do potássio, né? Três cápsulas de potássio quelado, tá? E eu vou colocar aqui o meu suco. Esse suco não coa, tá, pessoal? Porque ele não tem folhas. Vou misturar aqui uma colherzinha de pau, pra não atrapalhar a potência da minha vitamina. Bom, essa aqui é a dose única pra você, tá? Sobrou um restinho só no liquidificador. E você vai tomar isso entre o café da manhã, que eu já ensino lá no curso, culinária vegana vegetariana. O que eu devo tomar no café da manhã, mãe? Que você que está grávida, você que tem um filho autista, você que está com câncer, diabetes. Esse curso é pra você, que quer restabelecer a sua saúde. A gente não trata doenças, porque a doença quem cuida é o médico. Mas você, se você não buscar saúde, o médico não vai ensinar você como se alimentar corretamente, como fazer uma dieta vegetariana estrita, sem vermes, sem bactérias e sem metais pesados. Então, esse é um suco, tá? Que eu ofereço pra você que está aqui assistindo. Compartilhe, dê o like, né? Clique no sininho pra você receber mais receitas. Eu vou começar a dar receitas agora pra passar no rosto, desodorante, shampoos, tudo natural pra você e a sua família. Evitar os produtos químicos, os desinfetantes, os vejas, esses produtos que causam doenças e alergias. E os vermes se alimentam disso, esses bactérias, esse cheiro que fica exagerado na casa. Então, evitar e vamos fazer tudo natural. Eu vou compartilhar com vocês muitas receitas aqui, onde você vai poder aprender. Também no meu curso de culinária vegana vegetariana, onde eu ensino almoço, café da manhã, dê jejum e dois sucos superpotentes para os intervalos. Um brinde a vocês!